Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar o plano de carreira do magistério aqui do município de Arroio do Sal. Antes de iniciarmos, uma explicação importante para vocês. Para os cargos do quadro geral neste concurso da Prefeitura de Arroio do Sal, a banca pede o estudo de outras leis municipais, que aqui para o magistério não são cobradas. Então quem vai fazer concurso lá para os cargos do quadro geral tem que estudar a lei orgânica, o estatuto dos servidores e o plano de carreira do quadro geral. Vocês que vão fazer o concurso para o magistério não precisam estudar aquelas leis, porque no conteúdo de vocês de legislação, que é uma legislação mais ligada à educação, a única lei municipal que é solicitada é o plano de carreira do magistério, que nós vamos começar a conhecer agora, a Lei 3.178 de 2024. Pelo fato desta ser a única lei municipal prevista para vocês no edital, é muito provável que nós tenhamos uma ou até duas questões na prova sobre esta lei. A banca gosta de cobrar nas provas de concursos que ela já aplicou em outros municípios, ela gosta de perguntar sobre esse plano de carreira do magistério, por isso é uma das normas mais importantes para vocês estudarem, porque é uma questão quase certa na prova e provavelmente até mais de uma questão. Muito bem, vamos então ao que interessa, vamos conhecer o plano de carreira do magistério, que foi implantado pela Lei 3.178 de 2024. Começando aqui, pessoal, a gente vai ver disposições preliminares que para fins de prova não costumam ser muito cobradas, porque o artigo 1º apenas diz que esta lei estabelece o plano de carreira do magistério do município, cria o quadro de cargos, esta é a lei que cria os cargos aqui do magistério, dispõe sobre o regime de trabalho e plano de pagamento dos profissionais da educação em consonância de acordo com os princípios constitucionais e da legislação vigente. Então apenas diz que essa lei cria os cargos e a carreira aqui do magistério, nada que deva aparecer em prova. Já o artigo 2º pode ser objeto de uma questão, porque ele diz que o regime jurídico dos profissionais da educação é o estatutário, em conformidade com o disciplinado pela lei municipal. Ter regime estatutário significa que vocês que vão passar no concurso do magistério serão regidos pelo regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores do município. Então vocês aqui do magistério, assim como os servidores dos demais cargos da prefeitura, todos os servidores aqui serão regidos pelo regime jurídico dos servidores, que é o estatuto dos servidores. Então o magistério não tem um regime jurídico diferente dos demais servidores. O regime jurídico é o mesmo. O que muda do magistério para o quadro geral? É que existe esta lei com as regras sobre a carreira do magistério e para os cargos do quadro geral tem uma outra lei com o plano de cargos do quadro geral. Essa é a diferença. Agora todos os servidores, tanto os do quadro geral como vocês do magistério, são regidos pelo regime jurídico dos servidores do município, que é o estatuto dos servidores. E qual é a pegadinha que a banca poderia fazer aqui neste artigo 2º? Ela pode trocar a palavra estatutário, por exemplo, por seletista. Regime jurídico seletista é aquele regido pela CLT, que não é o caso de vocês. Quem é regido pela CLT é quem tem emprego, quem vai ter carteira assinada e vai ter os direitos previstos na CLT. Vocês que vão passar no concurso aqui do magistério, vocês serão servidores estatutários. Vocês vão fazer um estágio probatório de três anos, passando no probatório vocês vão ter estabilidade. E a lei onde estão os direitos que regem a vida funcional de vocês não é a CLT, é o regime jurídico dos servidores, o estatuto dos servidores. Então essa pegadinha que a banca pode fazer aqui trocando uma palavrinha para tornar incorreta. Não esquece então que o regime jurídico de vocês é o estatutário. O artigo 3º da lei apresenta os princípios básicos da carreira do magistério. E aqui uma dica sobre a banca que vai fazer a prova. Ela adora fazer questões com itens. Ela gosta de fazer questões assim, analise as assertivas. Ela coloca 1, 2, 3 e no fim pergunta qual ou quais estão corretas. Então um artigo como esse é algo fácil para a banca elaborar uma questão, porque a banca pode simplesmente copiar três dos princípios e te perguntar na prova quais estão corretos. E às vezes ela pode mudar algum detalhe para fazer alguma pegadinha. Então é muito importante que vocês memorizem os cinco princípios da carreira aqui do magistério, porque tem muita chance de eles serem perguntados em prova. Primeiro princípio básico é o princípio da formação profissional. Formação profissional é a condição essencial que te habilita para exercer o magistério, através da comprovação de titulação específica. O princípio da formação profissional nada mais é do que entender que para ser professor tem que ter a formação específica, tem que ter a licenciatura na área específica. O princípio da formação profissional significa que o município só vai colocar para trabalhar no magistério pessoas que tenham a formação exigida no edital. Aqui é bem básico mesmo. Segundo princípio, valorização profissional. Esse princípio nos diz que o município deve proporcionar para vocês no magistério condições de trabalho compatíveis com a dignidade da profissão e o aperfeiçoamento profissional continuado. Terceiro princípio, piso salarial profissional. O piso é aquele mínimo que é assegurado para os profissionais do magistério. Progressão funcional na carreira, que é a chance de crescer na carreira, mediante promoção baseada no tempo de serviço e no merecimento. Então, conforme você tenha tempo de serviço e mereça, faça por merecer, você poderá ter as promoções na carreira. Você vai crescendo na carreira. Essa é a vantagem da progressão funcional. E por fim, período reservados a estudos, planejamento e avaliação. Essas são as famosas horas-atividade. E como a gente sabe, pessoal, esse período de horas-atividades está incluído na carga horária de trabalho. Então, aquela carga horária que você viu no edital, ela abrange tanto o tempo que você vai estar em sala de aula como o tempo de horas-atividade. Inclusive, esta lei, mais adiante, vai dizer qual é a divisão. Então, é isso que nós temos. Esses são os cinco princípios básicos aqui da carreira do magistério que vocês devem memorizar. Cuidado que a banca pode fazer pegadinhas, dizendo, por exemplo, que a promoção é só por tempo de serviço ou só por merecimento e os dois critérios são levados em conta. Ou a banca pode dizer na prova que esse período não está incluído na carga horária. E vocês sabem que as horas-atividade estão incluídas na carga horária de trabalho. Então, para ajudar vocês a memorizar os cinco princípios, eu coloquei aqui nesse esquema. Aí estão os cinco princípios básicos da carreira do magistério aqui em Arroia do Sal. Formação profissional, valorização profissional, piso salarial, promoções por tempo de serviço e merecimento e o período reservados a estudos e planejamentos, incluído na carga horária de trabalho. Vamos avançando agora para o artigo 4º, que trata do ensino. E aqui, pessoal, como a gente sabe, o município é responsável pela educação básica, nos níveis de educação infantil, que é nas creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental. Essa é a atuação do município na educação. Pode o município ter escolas de ensino médio, professor? Pode. Mas, para isso, ele tem que atender plenamente o ensino fundamental. O município só pode se preocupar em criar escolas de ensino médio se ele estiver atendendo plenamente o ensino fundamental e educação infantil. Senão, não pode. Porque essa é a prioridade do município. E, para a questão do ensino médio, por exemplo, o Estado vai se preocupar com prioridade nele. Então, é isso que nós temos aqui de importante para a prova. Pegadinha que a banca pode fazer. A banca pode mudar dizendo que a prioridade é o ensino médio, por exemplo, ou o ensino superior. E aí está errado, porque a gente sabe que o município atua na educação infantil e com prioridade no ensino fundamental. Tranquilo? É isso que nós temos. Isso também vem lá da legislação da educação. Na própria LDB, nós já temos essa divisão também. Bom, vamos agora conhecer a estrutura da carreira que vocês farão parte. E isso aqui é o que muda de um município para o outro. Em cada município tem uma lei estabelecendo como funciona a carreira. E essa lei vai definir quais são as classes da carreira, qual é a remuneração, quanto que você vai ganhando a mais a cada promoção. Tudo isso é definido por cada município na sua lei. E é isso que nós temos a partir do artigo 5º. A carreira do magistério, aqui no município de Arroio do Sal, portanto, é constituída pelo conjunto de cargos efetivos de professor, supervisor e orientador educacionais. E essa carreira é estruturada em quatro classes que são dispostas gradualmente, com acesso sucessivo de classe a classe. E também quatro níveis de formação, de acordo com a titulação. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos as classes e os níveis. As classes, pessoal, eu até já coloquei aqui um pouco na sequência da nossa aula, são essas que estão no artigo 7º. Vocês que vão passar nesse concurso vão entrar na classe A. Aí atendidos os requisitos, que a gente vai ver no artigo 12 quais são, atendidos os requisitos vocês podem ser promovidos para B, depois para C, depois para D. Então a carreira tem quatro classes, todos entram na classe A e com as promoções podem chegar até a classe D. A cada promoção você vai ganhar um acréscimo na remuneração. Essas são as classes que são mencionadas aqui no artigo 5º. Nós temos quatro classes. Classes, então, são as letras A, B, C e D. E todos vocês entram na classe A. Além disso, tem os níveis de formação. Conforme a tua titulação, tu vai estar num nível maior e ganhar mais. Então quem tiver mestrado, por exemplo, ganha mais do que quem não tem. Existem, e a gente vai ver quais são esses níveis e quanto maior a tua titulação, mais tu vai ganhar por mês. Então tem dois incentivos aqui para a carreira do servidor. As promoções de letra a letra, de classe a classe, e os níveis que são de acordo com a tua titulação. Além dos cargos efetivos, que são esses que vocês vão conquistar passando no concurso, o presente plano também tem cargos em comissão e funções gratificadas, que são para as funções de direção, chefia e assessoramento, específicas para a educação. Por exemplo, em cada escola vai ter o diretor da escola, que é uma função de confiança, que deve ser ocupada por concursados. E aí o profissional que é designado diretor vai ter um acréscimo lá na sua remuneração, vai receber essa função gratificada. Então essa lei criou os cargos efetivos de professor, supervisor e orientador, e também as funções gratificadas e cargos de chefia de direção, chefia e assessoramento. Muito bem, vamos adiante para o artigo 6º. E o artigo 6º, ele é uma espécie de glossário da lei. Ele vai dizer alguns conceitos que a lei vai utilizar. E na prova, a banca gosta de perguntar esses conceitos. A banca também pode fazer uma questão com itens, trazendo esses conceitos, misturando um com o outro e perguntando quais estão corretos. Primeiro conceito é o conceito de magistério público municipal. O magistério público municipal é o conjunto de professores, supervisores e orientadores educacionais, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, que ocupando cargos efetivos em comissão ou funções gratificadas nas escolas e demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação, desempenham atividades docentes ou de suporte pedagógico à docência, com vistas a alcançar os objetivos educacionais. Então percebam que o magistério público municipal não é só os docentes, não são só os professores. São tanto os docentes como também os profissionais do suporte pedagógico, como supervisores e orientadores. Então é isso que nós temos no primeiro conceito. O segundo conceito apresenta o conceito de cargo. Vocês estão aqui estudando para passar no concurso e vão passar no concurso para ocupar um cargo na estrutura aqui do magistério do município de Arroia do Sal. Esse cargo que vocês vão assumir é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao profissional da educação. Porque no momento que você é empossado no cargo, você vai assumir aquelas obrigações e responsabilidades. Então um cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Quem assume o cargo assume essas atribuições e responsabilidades. Com as características de ser criado por lei, e aqui, pessoal, uma informação muito importante, o cargo é criado por lei. A banca já fez pegadinhas em outros concursos de outros municípios, afirmando que o cargo era criado por decreto ou portaria do prefeito. E aí está errado. Pessoal, lei não é a mesma coisa que decreto ou portaria. A lei é o ato que vai ser apresentado pelo prefeito, nesse caso, para criar cargos, mas o projeto de lei apresentado pelo prefeito tem que ser aprovado pelos vereadores. E somente se a Câmara aprovar a criação de cargos, que os cargos vão existir. Essa lei que nós estamos estudando, que é o plano de carreira do magistério, quando essa lei foi feita, a prefeitura colocou todas essas regras que ela queria e mandou para a Câmara aprovar. Aí a Câmara de Vereadores aprovou e a lei passou a existir. Quando algo exige criação por lei, significa que tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Diferente de decretos e portarias. Porque decretos e portarias são atos que o prefeito pode expedir, independentemente de concordância da Câmara dos Vereadores. Então a gente tem uma diferença importante aqui entre lei e demais atos. E se a banca afirmar que o cargo é criado por portaria ou por decreto, está errado. O cargo é criado por lei. Cada cargo tem uma denominação própria, como o cargo por qual você se inscreveu nesse concurso. Denominação própria é o nome do cargo. Os cargos são criados em número certo. Esta lei, ao criar os cargos, diz a quantidade de cargos que existem. E o município só pode nomear servidores dentro dessas quantidades. Se daqui a alguns anos o município entender que precisa de mais profissionais de educação, além das vagas existentes nesta lei, vai ter que encaminhar um outro projeto de lei, criando mais cargos. Porque a lei que cria os cargos diz a quantidade, o número certo de cargos criados. E os cargos têm uma retribuição pecuniária padronizada, porque os que ocupam o mesmo cargo vão receber o mesmo valor básico. Então esse é o conceito de cargo com as suas características que também podem aparecer na nossa prova. Terceiro conceito, professor, é o profissional da educação, com formação específica para exercer as funções docentes. O professor é aquele que está lá em sala de aula. Supervisor educacional, esse é alguém com a formação específica em supervisão, que vai atuar nas atividades de apoio ou suporte direto à docência. O orientador educacional é o profissional com formação nessa área, que também vai ter essas atividades de apoio ou suporte direto à docência. Diretor e vice-diretor é o profissional com formação e experiência docente, que vai exercer a função de direção e coordenação da escola. E o coordenador pedagógico é o profissional com formação e experiência docente, que desempenha atividades envolvendo planejamento, acompanhamento, organização e coordenação do processo didático pedagógico da rede municipal de ensino e de apoio direto à docência. Então, esses são os conceitos que nós temos aqui sobre a carreira aqui do magistério. O nosso próximo assunto são as classes. E as classes, pessoal, são a linha de promoção, como eu falei para vocês. Vocês vão entrar na classe A e com o tempo e atendidos os requisitos, vocês podem ser promovidos para B, para C, para D. Todo cargo se situa inicialmente na classe A e a ela retorna quando vago. Quando você faz o concurso para ingressar no cargo, você vai entrar sempre na classe A. Ah, mas eu já sou professor do município há 15 anos, eu tenho uma outra matrícula, eu também vou entrar na classe A? Sim, todos que passam no concurso vão ingressar na classe A. E aí o ocupante do cargo vai sendo promovido para B, para C, para D. Quando ele se aposenta e deixa o cargo, esse cargo dele fica vago na classe A. E aí um novo servidor para o concurso vai ser nomeado para o seu lugar e o novo servidor que entra vai entrar na classe A, porque todos quando entram vão entrar na classe A. Então é isso que nós temos aqui, neste primeiro vídeo, tratando do plano de carreira do magistério. É muito importante que além de assistir às aulas, vocês façam depois da aula leituras de revisão, para irem memorizando bem os pontos aqui da lei. E depois também, quando a gente concluir aqui as videoaulas sobre esta lei, vocês têm um simulado que eu preparei com 12 questões, que eu elaborei no estilo da banca, tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado em prova. Então depois que vocês terminarem de assistir às aulas e de fazer leituras de revisão, tem as questões para vocês praticarem, que eu também vou corrigir em vídeo. Assim eu tenho certeza que vocês vão entender bem essa lei e vão estar preparados para acertar qualquer questão que aparecer no dia da prova. Bom, nosso próximo assunto é a promoção, que é quando o servidor vai crescendo na carreira. E sobre esses e demais assuntos dessa lei, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho